Pra fazer o diferencial, chegou a hora, no Alegria Foto Estúdio, digital pra você, tem tudo, você vai fazer o seu evento, tudo diferenciado, o seu aniversário, o seu batizado, o seu evento, a sua confraternização, o seu casamento, tem que ter lógico, uma mão profissional, e a mão profissional está aqui no Alegria Foto Estúdio, o Arthur tá mostrando pra você, mas pra falar de novidade que tem sempre aqui no Alegria Foto Estúdio, eu trago o presidente do Alegria Foto Estúdio, não é clube, mas sim um grande serviço prestado à comunidade Roraimense, na verdade, de Boa Vista e Luciano. Fala dos projetos de 2010, que o Alegria Foto Estúdio tem pro cliente, na verdade, sempre inovando, trazendo coisa de fora, novidade pra você sempre. Isso, Alegria Foto Estúdio, pra você que tá em casa, nossos clientes, e aqueles que ainda não são clientes nossos, Alegria Foto Estúdio sempre crescendo, sempre inovando, trazendo equipamentos novos, trazendo mais tecnologia pra atender a melhor você, né? Boa Vista precisa e merece de um Alegria Foto Estúdio trabalhando cada vez mais por você, então é por isso que o Alegria Foto Estúdio tá investindo, crescendo a família Alegria Foto Estúdio, Alegria Foto Estúdio nós estamos abrindo outras lojas fora do estado, vamos montar mais outra loja aqui em Boa Vista também futuramente, então Alegria Foto Estúdio é isso, crescendo pra você que tá em casa também ficar satisfeito com o nosso trabalho. Alegria Foto Estúdio tá investindo em tecnologia, comprando equipamentos, máquinas fotográficas de ponta, profissionalizando cada vez mais os seus profissionais daqui, instruindo eles e trazendo o que há de melhor pra vocês. É justamente pensando nisso que o Alegria Foto Estúdio tá trabalhando pra poder fazer os seus eventos, seus casamentos, sua formatura, o seu... enfim, todo evento que você tiver, aniversário, você vem no Alegria Foto Estúdio, agenda conosco a data, porque você vem, agenda e você vai ter certeza que vai ter um profissional ali naquele dia, naquela hora combinada, sem aquele... Será que vem o fotógrafo? Será que não vem? Você aqui no Alegria Foto Estúdio, você não tem isso. Aqui no Alegria Foto Estúdio, o combinado é combinado. Tudo isso agora quer fazer diferente? Faça com a gente!